O que é a mensagem subliminar? Eu também queria atualizar sobre a questão do Covid-19 aqui no Brasil, mas de um outro jeito, de uma outra maneira, exatamente no dia em que a Organização Mundial de Saúde adota medidas diferentes em relação àquelas que o Ministério da Saúde vem adotando aqui no país. Bom, antes, deixe o seu gostei, se inscreve no nosso canal e ative as notificações do sino. Vamos lá então. A mensagem subliminar é aquela mensagem que tenta trabalhar o inconsciente das pessoas, o subconsciente do indivíduo. E ela é considerada uma mensagem antiética, embora largamente utilizada nas campanhas eleitorais, pelos próprios governos brasileiros ao longo do tempo, e principalmente nos Estados, para tentar dar ao indivíduo uma impressão diferente daquela que é a realidade. Os estudos na área de comunicação indicam que se trata de um procedimento antiético dos veículos de comunicação. Pelo menos os debates indicam isso, a maioria das pesquisas indicam isso, porque o indivíduo, o cidadão, ele não tem como se defender, porque ele não sabe que está sendo vítima de uma mensagem que tenta construir sobre ele uma ideia e formatar um discurso pré-fabricado. No programa de sexta-feira, que passou, dia 22 de abril, ainda sobre aquela polêmica reunião, o apresentador William Bonner, ele fez uma consideração no começo do programa, quando ele disse que o presidente Jair Bolsonaro tinha exigido durante a reunião que a Polícia Federal o blindasse de qualquer acusação. E não foi isso que o presidente disse. O presidente disse o contrário. O presidente disse, olha, eu peço, eu não quero ser blindado, eu não quero ser chantageado. E ao ver essa falha grotesca do seu jornalismo, o próprio editor do Jornal Nacional, William Bonner, ele foi lá e no final do programa apresentou as suas escusas, desculpou-se junto à figura do presidente da República, dizendo exatamente isso, que ele não tinha pedido para ser blindado e sim para não ser chantageado. Quer dizer, o Ministério da Justiça teria, através da Polícia Federal, a obrigação de permitir a ele o direito de se defender sem a necessária submissão, como geralmente acontece em casos de ataques reiterados e de mensagens subliminares, a chantagem. Então ele coloca o seu erro e ao mesmo tempo coloca o seu pedido de desculpas. Mas no programa da noite, mais tarde um pouco, lá no jornal da Globo, a mensagem é repetida. E novamente o jornalista que apresenta, ele ao fim da sua reportagem, ele pede desculpas ao presidente. Eu vou colocar aqui só a parte. O presidente da República disse que o governador do Rio de Janeiro, Wilson Pitzel, queria a cabeça dele. E dá a entender que soube por amigos policiais no Rio de Janeiro, que haveria operação contra um filho dele, com provas que seriam plantadas. O presidente não disse em que circunstâncias ou em qual investigação. E afirmou que pediu ajuda ao então ministro Moro para ser blindado, mas não foi atendido. E uma correção. Há pouco nós dissemos erroneamente que o presidente Bolsonaro tinha pedido ao então ministro Moro para ser blindado. Mas como nós mostramos na voz do próprio presidente, foi o contrário. Ele disse a Moro que não queria ser blindado, mas que o ministro tinha a missão de não deixar que ele fosse chantageado. Está feita a correção. O Jornal da Globo é depois da sessão Globoplay. Boa noite. Tudo na Globo é tendencioso e manipulado. Isso que aconteceu. Ele, ao final do programa, faz essa outra mensagem. Erroneamente que o presidente Bolsonaro tinha pedido ao então ministro Moro para ser blindado. Mas como nós mostramos na voz do próprio presidente, foi o contrário. Ele disse a Moro que não queria ser blindado, mas que o ministro tinha a missão de não deixar que ele fosse chantageado. Bom, a ideia do programa é trabalhar o inconsciente, é trabalhar o subconsciente. Repetir coisas que são negativas, porque elas ganham uma notoriedade maior. E ao final você pede desculpas, porque você justifica judicialmente o seu erro, mas eticamente não consegue justificar. E aqui eu venho trazer a mensagem de um filósofo, quando ele dizia, Santo Agostinho, quando ele dizia o seguinte, toda vez que você divulga uma imagem negativa, uma informação negativa sobre alguém, é como se você estivesse pegando um saco de penas, fosse para cima de um morro, num dia com muito vento, e soltasse essas penas todas. E quando você tenta fazer a tal da reparação, o pedido de desculpas, é tentar juntar todas essas penas dentro do mesmo saco. Então fica praticamente impossível. Mas um outro assunto que nós gostaríamos de mencionar aqui no nosso vídeo de hoje, é a decisão da Organização Mundial de Saúde, que suspendeu os testes com a cloroquina no tratamento do coronavírus. A entidade entende que, de 69 mil pessoas testadas, o relatório mostra que não houve grandes avanços. E ainda assim as pessoas se submeteram ao risco de arritmia cardíaca. Ou seja, tenta curar desse problema, mas provocaria um outro problema. Mas o Brasil mantém o protocolo através da autonomia médica. Muito embora não haja mais pesquisas em nível mundial, o governo brasileiro, o seu Ministério da Saúde, entende que o médico é autônomo para ministrar a hidroxicloroquina e todos os medicamentos necessários a esse tratamento, que segundo eles, vem dando certo, nos seus pacientes. Então é uma autonomia dos próprios médicos, de acordo com o que foi dito pelo próprio Ministério da Saúde. No Brasil, o dia atualizado sobre a questão do coronavírus, são 374.808 contaminados, com 23.473 mortes. 807 mortes em 24 horas. Mas é importante observar também o número muito grande de pessoas recuperadas. E é pouco falado sobre isso. 153.833 pessoas conseguiram se curar desta doença, do coronavírus. E para finalizar o nosso vídeo, recebemos a informação de que a Polícia Federal pretende fazer operações em todos os estados brasileiros, onde há denúncias de irregularidade. Seria muito interessante se viesse ao Piauí, porque as denúncias são graves e partem, inclusive, de promotores de justiça, como o promotor Eni Marcos Pontes. Dentre as suas inúmeras colocações, eu separei aqui algumas delas, e nessas eu quero colocar o vídeo para que você veja, já é editada, eu tirei uma parte aqui que eu considero muito grave. Não era para chegarmos nesta pandemia em uma corrida contra o tempo na implantação de novos leitos de UTI. Muito menos na contratação de leitos da iniciativa privada, por valor bem superior ao que o SUS está pagando. Para conhecimento, o valor de UTI SUS, que era de R$ 600, foi aumentado para R$ 1.600, pelo Ministério da Saúde. Enquanto o leito UTI privado contratado pela SESAP é de R$ 3.000,00 a diária. O leito clínico a diária é de R$ 600,00. Em um mês, 10 leitos de UTI e 10 leitos clínicos de hospital privado correspondem à quantia de R$ 1.500.000,00. O Ministério Público e a sociedade não têm conhecimento sobre a garantia de acesso dos pacientes SUS a esses leitos privados já contratados. Perguntamos, eles já estão sendo utilizados pelo SUS antes de esgotada a ocupação dos leitos públicos existentes? Não era também para chegarmos nesta pandemia com instalação de hospital de campanha com grande soma de recursos públicos e que não trará melhorias permanentes para a rede pública de saúde, como é o caso do hospital de campanha do Verdão, sem nenhum leito de UTI e com previsão de 90 leitos clínicos e 13 leitos de estabilização. Olha, o detalhe de tudo isso é que o governo do estado do Piauí está construindo um hospital de campanha e tentando colocar para funcionar quase 90 dias depois do início das obras, pelo custo aproximado, toda essa movimentação de cerca de R$ 35 milhões. Com esse dinheiro se daria para comprar, aliás, para fazer um novo hospital, para estruturar um novo hospital, inclusive nos moldes do próprio HUT, que é o hospital de urgência de Teresina, vinculado à prefeitura do município. E um detalhe interessante é que não existe aqui, na fala do promotor Emi Marcos Pontes, nada que faça referência a qualquer irregularidade patrocinada pelo município de Teresina. Me parece que a Polícia Federal teria muito trabalho se realmente viesse ao estado do Piauí para combater a corrupção no governo Wellington Dias. Deixe o seu gostei, se inscreve no nosso canal e ative as notificações no sino. É Tony Rodrigues, Além da Notícia. E aí E aí E aí E aí